A Rainha Skrull, Verank, começou a planejar a invasão logo após ascender ao trono. Ela começou com uma iniciativa para substituir poderosos e influentes defensores da Terra por agentes Skrull adormecidos indetectáveis. Quando os Vingadores descobriram que Electra havia sido substituída por um Skrull, Tony Stark, o Homem de Ferro, imediatamente suspeitou da potencial ameaça Skrull. Ele chamou um dos Illuminati para bolar um plano para conter uma invasão. O Skrull que substituiu Electra voltou a sua forma natural depois que Echo, Maia Lopes, a matou. O fato de nenhum dos Vingadores ter percebido que ela era um Skrull antes, deixou uma dúvida sobre o número incontável de Skrulls que provavelmente havia invadido a Terra. Os outros Vingadores então descobriram que um Skrull havia substituído Raio Negro há muito tempo. Sentindo que não podiam confiar um no outro, a equipe de super-heróis se separou para atacar o problema por conta própria. Percebendo que os Vingadores sabiam da infiltração, Verank, que havia substituído a Mulher-Aranha, deu a palavra para iniciar a invasão. Os agentes Skrulls atacaram simultaneamente várias pessoas e pontos-chave vitais nas defesas da Terra. O desastre maior aconteceu quando os Skrulls lançaram seus ataques contra o Pico, a sede orbital da Espada, o Aeroporto Aviões da SHIELD, o Edifício Baxter do Quarteto Fantástico e a Montanha dos Thunderbolts que foram destruídos. Enquanto isso, duas equipes de Vingadores, uma sancionada pelo governo dos Estados Unidos e outra não, correram para investigar uma nave Skrull que caiu na Terra Selvagem. Lá, eles se enfrentaram em lutar contra um terceiro grupo de heróis que afirmavam ser os originais que os Skrulls haviam substituído ao longo dos anos. Manhattan tornou-se o campo de batalha central na tentativa de invasão. Com os Vingadores na Terra Selvagem, Nick Fury liderou uma nova equipe de jovens heróis chamados de Guerreiros Secretos para ajudar os heróis restantes a conter os ataques dos Skrulls. Até o Capuz e seus vilões se juntaram aos heróis para lutar contra os invasores. Como observou o Capuz, o fim da Terra seria ruim para os negócios. O conflito climático aconteceu assim que Reed Richards, o Senhor Fantástico, descobriu uma maneira de identificar os Skrulls. Os Vingadores voltaram correndo para Nova York e se juntaram à batalha junto com Thor e todos os outros heróis do local. Os heróis da Terra e os invasores Skrulls destruíram diversos locais da cidade em uma batalha campal que abalou as ruas de Nova York. No decorrer da batalha, Verank caiu e um de seus tenentes, que se fez passar por Hank Pym, ativou o soro de crescimento que ele havia dado à Vespa quando ela pensou que ele era seu marido. Isso a fez crescer para um tamanho gigante e liberar uma biotoxina letal. Thor conseguiu impedir isso, mas ao custo da vida da Vespa. Enquanto isso, Verank havia se recuperado, mas antes que ela pudesse escapar, Norman Osborn atirou na sua cabeça e matou a Rainha dos Skrulls. Tony Stark assumiu grande parte da culpa por não impedir a invasão, já que o mesmo era o diretor da SHIELD. O presidente dissolveu a SHIELD e a substituiu pela iniciativa Thunderbolt, colocando Norman Osborn, agora celebrado como um herói, encarregado de supervisionar os super-humanos registrados nos Estados Unidos. Depois é revelado que Verank sobreviveu e foi secretamente mantida na prisão por Norman Osborn. Osborn formou uma equipe de vilões para ajudar a governar o mundo após a invasão secreta. Além dele, fizeram parte Victor Von Doom, o Doutor Destino, Lady Locke, o Capuz, Namor, o Príncipe Submarino e Emma Frost, a Rainha Branca. Mais tarde também integrou a equipe Treinador. Esse grupo ficou conhecido como a Kabbalah.